Oi, tudo bem com vocês? Apareceu uma gatinha aqui na minha casa, ela tá com a patinha machucada, então ainda não conseguiu ir embora. De qualquer forma, eu preparei uma caminha pra ela poder ficar um pouquinho mais confortável. De um jeito bem simples, com caixa de papelão, eco bag e uma toalha velha que a gente não utilizava mais. Nos dias mais frisos, eu coloquei uma cobertinha. A patinha já tá melhor e ela ainda não foi embora. Vamos ver se ela vai ficar com a gente. Vamos lá pra dica de hoje? Eu vou usar uma caixa de papelão, uma eco bag, fita, tesoura e uma toalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ela ficar com a gente, eu trago mais dicas de coisinhas de gato. Espero que vocês gostem que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.